Eu, meu amigo, tô te ligando para poder me cuidar Eu sou eu, tô com você de dança, show! Sei lá, vou passar o que sabe, vou me relaxar Com a hora, com a hora, com a hora, com o céu que você gosta Romário Chocolat, Tátia Mel, Cain Scretini, Maita Reduc, Joyce E3, Nossa Tresquia Com a hora, com a hora, com o céu Eu morro, meu amigo, tô te ligando para poder me cuidar Vamos sair com a hora, 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 com o filhinho se brilhar Porque eu tô te ligando para poder me cuidar Como sou eu, que te ligando para poder me cuidar Boa tarde pra ela, por quê na bo einzá Porque seu bote não se adoraçam Me lеру pra dançar o sonho pra namorar Servante, eu vou passar Em mim Me lеру pra dançar o sonho pra namorar Servante o meu fo shoar em mim Me lordnung pra dançar o sonho pra namorar Servante, eu devo ler como dizer Me lher pra dançar, o sonho pro ver Tchau.